Eu comecei mesmo no Little Club, lá no Beco das Garrafas. É uma altura de Everardo, né? É, Everardo. Quando eu cheguei no Little Club, na primeira noite, meu trompete tava numa sacola da casa e da banho. Lembro das vacas magras, gente. Eu não tinha estojo, mas eu tinha um verilzinho, simpático. Hoje o veril tem cada instrumento bom. Mas aí, quando eu cheguei na casa, me sentei assim, numa cadeira, tô vendo. Aqui só tem adulto, né? Tô vendo o Everardo dizendo pras maçarinhas. Vamos lá, seu bando de piranha! Digo, meu Deus, se esse moço me chamar desse nome, eu vou quebrar a cara dele com esse trompete. Não, eu já tava me vendo na cadeia. Aí eu... Eu ainda muito crua, né? Porque eu já tô mais chique, mais fina. Eu não dou mais instrumento na cara de ninguém. Aí ele... Vamos lá! Quando acabou o ensaio, Ele chegou pra mim e falou, e você, minha filha? Eu falei, é agora. Aí eu digo, eu toço esse trompete, eu toco um pouquinho de trompete e canto um pouquinho. Então suba lá e vai... Toca uma coisa pra nós. Aí eu fui, tinha Carlin Cara de Cavalo, pianista, lembra dele? Carlin Cara de Cavalo, tocava bem pra caramba. Aí eu comecei pra impressionar o outro, o Everardo, que Deus o tem, meu amigo. Me deu o meu primeiro emprego. Eu comecei cantando... Do you know the way to sing, Jose? I've been away so long. I may go wrong and lose my way. A música do Vale das Bonecas, que eu gosto da... Que a Johnny Warwick cantava. Aí ele já gostou. Peguei o trompete, mandei lá um... Um Santo Luís Blue. Ele falou, você vai ficar. É cinco cruzeiros por noite. Era como se fosse cinco reais. Cinco cruzeiros por noite, tá bom? Eu falei, oi, graças a Deus. Ai, até logo. Ele já gostou de mim. E ele gostou de mim. Logo, fui pra casa. Fiquei feliz. Depois já ganhei o outro dono da outra casa, que era o Holiday. Me viu cantando ali. Eu já fazia um horário lá e o outro ali era 300. Que eu cantava, que eu ganhava por mês. Fiz logo um... Eu fiz logo um... Um... Um crediário na Alfertex. Só não tava bonitinha. E pronto, acabou. Comecei ali, né? Comigo das garrafas. Depois foi que eu fui pro... Pro Number One, Prito 22, tudo isso. Comecei com o Emílio Santiago no Number One. Emílio cantava lá, de Chavã. Esse povo todo cantava comigo. Mas à noite é uma escola.